Milhares de pessoas desfilam todos os anos no sambódromo mais famoso do mundo, na Marquês de Sapucaí. Só pelo grupo especial das escolas de samba, o mais popular de todos, são cerca de 70 carros alegóricos, um dos maiores símbolos do carnaval. E para dar mais segurança aos sambistas e ao público, o Inmetro vai agilizar a regulamentação dos carros. A ideia é evitar acidentes, como os que aconteceram nos desfiles das escolas cariocas Paraíso do Tuiuti e unidos da Tijuca, no domingo e na segunda-feira. Os acidentes com os carros alegóricos deixaram 32 pessoas feridas. Lá no início do século, o carro alegórico era realmente um pequeno carro, um pouco maior que um carro de rolimã, que você botava as pessoas em cima e empurrava manualmente, era uma coisa pequena. Esses carros foram crescendo em tamanho, em extensão, em altura, em complexidade, em iluminação, em tudo isso. E aí, à medida que você vai complexificando a atividade, você vai precisando de arreglamento para você poder manter a qualidade daquilo ali, para não haver acidente. Além de criar regras para a confecção dos carros alegóricos, o Inmetro quer fazer uma vistoria desses veículos. Nós vamos chamar todos os componentes das pessoas que podem estar envolvidas. As escolas de samba, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. As ligas das escolas, as prefeituras, o Denatran, todo mundo bombeiro, todo mundo que pode intervir nesse processo. E acredito que isso vai trazer mais qualidade, mais profissionalismo para um espetáculo tão importante para nós como é o Carnaval.